Apaguei a luz, que nós vamos voar É hora do precoce, acenda seu celular Apaguei a luz, que nós vamos voar É hora do precoce, acenda seu celular Quero, 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 quero Quer dançar, quer dançar O tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar O tigrão vai te ensinar Eu vou passar cero na mão Assim, assim Vou cortar você na mão Vou sim, vou sim Vou parar pela viola Assim, assim Vou trazer você pra mim